O Linkados na área é um programa laboratorial dos alunos do Jornalismo da SPM São Paulo, que é dirigido pela professora Magali Prado. Aqui a gente trabalha no esquema de job rotation. A princípio a gente faz uma pesquisa sobre o nosso entrevistado e essa pesquisa procura abordar temas profissionais de cada entrevistado e coisas interessantes. Com a pesquisa encerrada, nós ordenamos as perguntas nas três partes do programa. Cada bloco tem um tema principal, com quatro perguntas, além da pergunta do Twitter e da pergunta da plateia. O quadro Fala Povo é um espaço para ouvir a opinião do público. E levantamos uma enquete para que ele possa participar do assunto tratado no programa. Na entrevista externa, a equipe do Linkados escolhe um professor especialista na área e a gente faz uma entrevista em que a gente pega um depoimento e ele faz uma pergunta para o entrevistado do Linkados. A parte de pesquisa de imagem acontece antes, durante e depois da gravação. A gente pesquisa imagens gerais do convidado em momentos diversos da vida dele e depois imagens mais específicas, que têm a ver com as referências que ele faz durante a gravação, que depois vão como uma forma de ilustração do programa. A pesquisa musical também acontece antes, durante e depois do programa. Nela a gente tenta linkar tanto o gosto musical do entrevistado com o tema abordado no programa. A abertura e as chamadas são vídeos curtos, que a gente tenta fazer um pouco mais divertidos, mais leves, porque a entrevista em si é séria. No quadro musical, a equipe do Linkados escolhe um artista para vir tocar no programa. A gente faz uma pesquisa sobre ele para apresentar no dia. E aí ele toca uma palhinha e no final do último bloco volta para tocar uma música inteira. Temos a cobertura das redes sociais. Instagram, por meio de fotos, a gente cobre o programa não só a entrevista, como os bastidores. Temos também o Vine, que assim como o Instagram, a gente cobre em loco, porém com vídeos mais curtos. E a pegada é um pouco diferente, é bem mais humorada e mais criativa. Temos o Facebook, onde a divulgação é muito grande, então a gente posta muitas informações. Temos também a cobertura do Twitter. O Twitter apresenta o programa junto com os apresentadores e ele resume o que de mais importante falou entrevistado. Além de, no final de cada bloco, ele ler uma pergunta do Twitter feita para o nosso entrevistado. Na fotografia é feito o registro dos bastidores e do programa, que depois vai para o portal da SPM. A escolha do convidado é feita por toda a equipe do Linkaz. A gente se reúne, todo mundo dá sugestão e a gente pensa na pessoa mais interessante, que tem algo legal a dizer. Então a gente vai atrás do contato, vê a disponibilidade e parte para a entrevista. A produção executiva do Linkaz coordena tanto o dia a dia, como na gravação do programa. No dia da gravação, é feito um checklist nos bastidores, com os apresentadores, com as redes sociais, com as câmeras, para ver se está tudo ok. É o braço direito da nossa diretora, Magali Prado.